Fala, galerinha do nosso canal! Seja bem-vindo! Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a mamãe Thalita, a mamãe do Joaquim Neto, a mamãe da Valentina, e toda quarta-feira tem vídeo novo pra você acompanhar essa turminha aqui que não para. Sejam bem-vindos, curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. E hoje a brincadeira é com o... Minecraft! Esse jogo super maneiro! O que é isso? É um Minecraft, Marco! É uma bomba! E o que ela faz? Então hoje tem brincadeira do Minecraft e a Valentina ganhou do Roblox, mas ela não gostou muito não, né Kim? Então... Então curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal! Sejam bem-vindos, fala! Bem-vindos à nossa casa! Ah, Kim, que esse é o zumbi! Não, esse não é zumbi, né? Esse é quem? Esse é um mutante! Ah, é um mutante! Gente, vem conhecer um pouco desse personagem, porque a gente que é mamãe, a gente fica louquinha e não sabe de nada! Vamos conhecer! Você ganhou um minicraft! E o que que isso faz? Não sei, mas... O que que isso faz? Eu vou tirar pra vocês verem! O que que é isso? Que não fica assim, né? O que que é isso? Tá colado, né? Eu não sei aqui! Opa! Você ganhou o Roblox! Então hoje vai ter o duelo do Roblox contra o Manecraft! Pá, 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 vai ter luta! Vai ter duelo hoje! Vai ter um marco assim, Mane! Sim! Tá! A Valentina tem a coleção do Roblox! Olha só, Valente, o tanto de bonequinho! Você pode dar mamar pro Roblox? Não! Não pode pôr o Roblox pra dormir? O Kim já conseguiu encaixar! Olha só, ele é muito inteligente! Ele tem toda a coleção do Manecraft! São mini peças pra você brincar! Deixa eu ver, Valente! Deixa eu ver! Parece você! Olha só, Valente! Olha só! Deixa a mamãe pôr aqui do lado pra ver! Aparece! Aparece! Já vou ficar aqui no outro lado, tipo, amém, aqui! Isso serve pra que o Manecraft? Quem? Pra pintar! Tem aqui um mutante! Cadê o mutante? Esse aqui é das perras! Tu não sabia, né? Não, e aí? E esse faz o quê? Faz coisas... O que é que é o Manecraft? Porque as pessoas... Eles levam pra longe! Não pode! É, porque... Mas ele sai a grande! Esse é... Esse é te encaixar, Valente! Olha só! Tem duas espadas! Esse é uma galinha? Tó, 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 tó! Eu não quero fazer... Mas tem um personagem! Nossa, a gente pode fazer a cidade do Manecraft no seu quarto! Vamos fazer a cidade do Manecraft no seu quarto? Vamos! Eu só tô preparada aqui! Você vai precisar de quê? De todos os homens! E qual vai ser a nossa batalha? Mamãe, eu vou... Qual vai ser a sua batalha? Com isso! Ele é mais forte também! Ele faz o quê? Mamãe, ele é... Temos uma bruxa no meio dessa batalha! Será que é uma bruxa? Isso é tudo que eu preciso! Hã? Isso é tudo que eu preciso! E esses fazem o quê? Isso é diamante! Isso é uma explosão! O que é o diamante? Eu não sei mais! E qual que é o explosivo? Esse... Ah! Explodiu tudo! Ele pode deixar tudo? Uma bola de neve? E olha aqui esse mutante! Esse mutante faz o quê? E esse também é um... Pede, fala! O que você vai fazer agora? Picaratinha! Ó! Eu vou pegar a minha picaratinha! Tem alguém querendo roubar o seu diamante! E esse aqui faz o quê? É um creeper de fórum! O que é isso? É um inaceteiro! Olha, o Roblox da Valentim encaixa! Olha só que maneiro! Mas eu vou fazer isso! Então, Diana... Puta! Vai e fala, puta! Eu vou embora! Não! Eu não vou embora! Eu vou ficar aqui! Vou assustar a cidade! Não, não! O mutante vai salvar o dia! Olha aqui! Olha aqui, puta! Ai! Tem um duelo aqui dentro! O mutante salvou e pegou a bruxa! Levou a bruxa embora! Bora! Eu vou embora! O meu planeta! Você não pode matar isso! Cadê o chapéu da bruxa? O que você é? Não, 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 não! Explodiu todo! Vamos sair correndo! Não, não, não! Vamos sair correndo! Vamos sair correndo! Não, menino! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá aqui com a proteção? O que é isso? Eu quero eu mostrar isso aí! Olha aqui! Eu vou para o lado aqui! Mamãe! 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 Mamãe, isso parece... Olha aqui a foto! Olha aqui, mamãe! Olha aqui! O motor vai ser o mais forte. E outro. O outro motor vai dormir. E alguém vai deitar e dormir. Dormiu porque ela tá com sono? Ah, explodiu. Entrou um Roblox no meio da sua cidade. E agora? Mico, vai ser atacado a cidade. Todo mundo vai atacar a cidade nossa. Nenha. Vamos aqui. Eles estão com mãos, né? Vamos colocar nome neles? Ele vai ser o Leng. E vai ser o Toma. E esse vai ser o Leng. Também. E esse daqui tá estragado. Tá de nele. Mãe. Não sei consertar. Ele pode... Você vai trocar as mãos. Se ele trocar, o que acontece? Papai, a gente vai dar uma cara. Pode ser esquema. Pá, explodiu. Pá. É um esqueiro? Foi pra baixo da terra. Cortou uma picareta. Pá, explodiu. Pá, explodiu. Pá! Pá, explodiu. Pá, explodiu. Tempo. Pá! Pá, explodiu. Há, explodiu. Encara onder o programa. Tiu-guéi. Pá, explodiu. Pá, explodiu. Comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Sejam bem-vindos, fala! Bem-vindos! A nossa casa! A nossa casa! A nossa casa!